Alô, comunidade! Eu tô passando pra contar uma parada muito legal que vai ajudar e premiar quem faz a diferença aí no seu pedaço. Eu tô falando do BASES, um programa de cursos online que vai capacitar os gestores de pequenas organizações ou ações que trabalham questões de saúde nos bairros. O edital pra quem quer participar do BASES já está aberto e todos os detalhes estão no site do Instituto Sabe, que em parceria com a Fundação Dom Cabral está promovendo essa trilha de capacitação. São seis workshops online, um presencial com professores especializados e material disponível para consulta na plataforma. Tudo de graça! E olha que legal! As 12 organizações escolhidas pra fazer parte do programa vão ganhar também um notebook pra ninguém perder aula. E você não vai perder esse bonde, né? Entra lá e se inscreve! www.jututosabe.org.br barra BASES. As inscrições vão de 5 a 30 de outubro. Consulte o edital! E aí E aí E aí Obrigado.